E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Bem-vindos, hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer a base de um risoto, a base de uma carne cozida, a base de um guisado, que é uma maravilha. Hoje nós vamos fazer um fundo, um caldo de legumes, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, então, se inscrever no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa, sugestão de receita, fazer e reproduzi-la aqui no nosso canal, nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Duas colheres de banha E uma cabeça de alho Então pessoal, para o preparo do nosso fundo, do nosso caldo, nós vamos estar na panela, já é quente, vamos colocar a nossa banha Aqui vocês vão observar que é tudo grosseiramente, porque nós vamos começar o preparo e já acrescentando cebolas, vamos acrescentar o alho poró, vamos mexer bem com esses ingredientes, porque aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar cozinhando bem, glacear bem, para depois sim colocar os demais ingredientes. Aqui nós vamos colocar o alho inteiro, já podemos colocar a cenoura, a cenoura aqui pequena grosseiramente e com casca, mas estão higienizadas. Vamos colocar folhas de louro, vamos colocar pimenta do reino em grão, para dar sabor, vamos colocar pimentão, vamos colocar salsinha, vamos colocar cebolinha. Olha, e aqui agora nós vamos deixar glaceando isso aqui, pegando, soltando sabores, aromas, que é uma maravilha. Vamos misturando aqui, olha, olha que maravilha pessoal, aqui nós já podemos colocar, opcional, o vinho branco, para dar sabor também. E vamos mexer isso aqui, e vamos mexer isso aqui, e vamos deixar isso aqui deglaçando aqui, cozinhando. Olha aí pessoal, quando começar a soltar aquela rapinha no fundo da panela, a gente volta, porque aí depois nós vamos colocar água. Nós vamos deixar isso aqui cozinhando durante 3 a 4 horas, para soltar todos os nutrientes, todos os sabores dos legumes. Aí sim nós vamos continuar a nossa receita, então vamos lá. Então pessoal, observem, como que está já caramelizando, os nossos legumes. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a cobrir com água. Aqui nós vamos cobrir com água, colocar bastante água, porque nós vamos deixar cozinhando, e vamos deixar cozinhando durante 3 a 4 horas em fogo bem baixo. Aí a gente volta, ok? Então vamos lá. Então pessoal, acabamos de cobrir com água. Aqui nós colocamos em média 3 a 4 litros de água, porque para fazer risoto, a gente precisa de bastante de caldo, né? E eu vou precisar para fazer um risoto. Então, observem, todos os legumes, vegetais. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar nossa panela. E com o fogo bem baixo, nós vamos deixar cozinhando aqui durante 3 a 4 horas, em fogo bem baixo. E depois nós vamos coar esses ingredientes, ok? Aí a gente volta, vamos lá. Então pessoal, aqui nós vamos fazendo o nosso processo de coar o nosso caldo, e finalizando a nossa receita. Muito rápida, muito simples, e fica a dica do cozinhando com morete. Então agora nós voltamos mostrando o nosso caldo no recipiente. Então, vamos lá. Então pessoal, observem a qualidade do nosso caldo, do nosso fundo. Observem, cristalino, olha. Que maravilha. Fica mais uma dica do cozinhando com morete. E bom apetite. Tchau.